Você está precisando pagar o débito do teu veículo? Fica comigo até o final aí que eu vou estar mostrando como você pode fazer isso sem precisar sair de casa. Ó pessoal, você entra dentro do seu aplicativo, caso tenha que habilitar alguma coisa ou instalar, vocês instala de acordo com o teu banco. Eu aqui com o Bradesco eu tive que instalar o Internet Bank, tive que instalar um antivírus dele, algumas coisas, reiniciar o computador várias vezes, instalar como administrador. Bem, mas não é esse o objetivo, cada um tem o seu aplicativo, o seu banco, enfim. Aí eu sei que você vai aqui em pagamentos, eu estou usando o Bradesco, uma das minhas contas é no Bradesco. Daí vem aqui, tem tributos, não sei o que, está vendo aqui os impostos, eu vim aqui, débitos de veículo. Bora lá, que eu estou, esse vídeo é para mostrar como que você paga o documento sem precisar sair de casa, entendeu? É, pela sua casa mesmo, a única diferença de pagar lá no caixa, ou pagar num despachante, ou sei lá, no poupatempo, é que você, se você não for retirar lá no Siretran, no Detran, você vai ter que pagar 11 reais a mais, que é o código de postagem, o documento vem na sua casa, beleza? Olha lá, ó, São Paulo, com o meu carro é de São Paulo, o tipo do débito, olha lá, via Renavan. Vou colocar o Renavan do carro. Coloca aqui o tipo de pagamento que você quer, né? Se é IPVA, segunda via, débitos, pendentes, esse tipo de coisa aí, ó. Vamos colocar aqui licenciamento e débito. E aí, aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês. Aqui, se você vai na residência, vai cobrar 11 reais a mais. E aqui, se você vai lá pessoalmente retirar no Detran, não paga nada, mas você tem que ir lá. Eu não estou podendo sair, e assim, 11 real é mais barato do que eu gasto, daqui onde eu moro, 20 km da cidade, aqui para ir lá, eu gasto 30 para ir lá buscar e não está podendo sair. E aí, aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês. Então, eu prefiro pôr aqui, que é na residência. Então, o correio que vai me entregar por 11 reais. Vamos aqui, ó. E vai aparecer todos os dados aqui, ó. Esse carro meu não paga mais IPVA. Então, é o seguinte, taxa de licenciamento, DPVAT caiu para 5 reais, ó, está vendo? E o 11 real aqui, ó, que é as despesas de postagem. Então, deu 110 reais e 10 centavos, beleza? Fala que é da conta corrente, é. Se for emprestar o dinheiro, o cartão, o que for, é por aqui, ó, avança. Ele vai pedir uma confirmação aqui, vai mandar no seu celular, né? Que é a chave de segurança. Confirma. Confirma. É bem simples. É meio intuitivo, meio cheio de liro-liro. Por, cada banco deve ter a sua particularidade. E também dá para fazer assim. Você vai no banco lá com o seu cartão, né? Se você é com um sistema biométrico, daí você tem que pôr a mão lá na máquina. E paga lá no caixa também. Tem que estar com o documento em mãos, todos os seus documentos, né? CPF ali, que nem no caso. Está com o documento do carro, o Renavan em mãos e a placa do carro também. Se vocês tiverem alguma dúvida aí que eu puder ajudar, você pode estar deixando aqui, ó, nos comentários aqui embaixo. Beleza? E assim, vocês viram que eu paguei? Eu paguei, no caso, pelo aplicativo do Bradesco, né? Ele não aceitou pelo celular, né? Então, ele fez com que eu instalasse um dispositivo lá de segurança. Internet Banking. Isso aí tem. Eu também tenho conta no Santander. Cada um tem uma particularidade, mas tudo mais ou menos assim, meio parecido, meio próximo à coisa, né? Ele tem que gerar uma chave de segurança, né? Abre ladinha aqui e vai, ó. Aqui, ó. Ele vai pedir o PIN. Eu vou virar aqui, que eu não tenho que mostrar, né? Eu digitando. Dou um OK. E ele gera essa chave aqui, ó. Beleza? Aí, você digita lá, ó. Chave de segurança. Se eu der, ajudei. Fico feliz, né? Poder ajudar. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Todos os dias. Dicas novas pra você. Um cotidiano aqui. De como fazer as coisas. Das invenção. Até receita de pão. A gente colocou aqui. Minha esposa sentiu de fazer um... Eu pedi pra ela fazer um pão. Ela sentiu de gravar o vídeo. Já gostei da ideia. Uma vez por semana. Até receitas de culinária, né? Vai ter aqui. Beleza? Então, é isso aí. Então, fique com Deus. Até os próximos vídeos. Deus abençoe. Fui! Tchau, tchau.